E aí galera, curte o canal Ricardo e companhia! Seja bem-vinda a mais um vídeo, estamos juntos aqui hoje e hoje nós vamos falar sobre circunstâncias que nos paralisam, que nos impedem de caminhar, de prosseguir, de tão desânimo no seu coração, faz você até pensar, será que isso é pra mim mesmo? Será que dirigir é pra mim? Será que eu nasci pra isso? E às vezes esse medo, essa insegurança que vem do seu coração faz você desistir do seu sonho. É verdade, nós seres humanos carecemos de aceitação, nós queremos a todo tempo inspirar nas pessoas credibilidade em nós mesmos. Eu me recordo que quando eu tive a minha carteira de habitação há alguns anos, houve um momento da alegria, quando da aprovação, aquela euforia, mas quando eu assumi a direção do carro sozinha, que eu olhei pro lado e eu vi que o escritor não tava ali, eu pensei, e agora? E agora? E agora? Não tem ninguém aqui pra pisar no freio pra mim, não tem ninguém aqui pra intervir no volante se necessário for. Meu Deus, eu não posso decepcionar meu marido, eu não posso decepcionar meu filho, eles estão confiando em mim, o carro é um carro da família, me ajude. E aí o coração disparou, acelerou, e havia muita cobrança, muito medo de gerar decepção. E nós somos assim, o ser humano tem essa forte tendência, mas nós também temos aquilo que Deus nos deu, que é o poder do autocontrole, da moderação. E as nossas emoções, elas são extremamente importantes, mas elas também têm que estar em equilíbrio. E é sobre isso que nós queremos falar nesta noite. Exatamente, é a autoafirmação. Autoafirmação. Será que você precisa de pessoas, pra que possa afirmar que você sabe dirigir, que possa falar, eu preciso de provar pra fulano, eu preciso de provar pra ciclano. Muitas vezes, essa autoafirmação que nós procuramos, nós buscamos, nós queremos tanto, e não encontramos, às vezes, no outro, às vezes nos impedem de avançar. É verdade, eu já vi situações, de pessoas falarem, ah, eu tô aqui na autoescola, porque minha empresa falou que você não tirou a carteira, eu não posso continuar, exercendo o cargo da empresa. Ah, eu tô aqui, porque meus pais, falaram que carteira é importante, eu tenho que tirar. E às vezes existe, até aquele anseio, aquele desejo no coração mesmo, mas a questão da responsabilidade, a vontade, da vontade, é tão, acaba sendo perfeito também, né, aquela circunstância, e aí a pessoa meio que tenta, né, dar uma amenizada ali, na situação. E o que eu queria falar com você, nessa noite, era a respeito disso, né, dessa questão da, 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 da credibilidade, dessa questão da expectativa, que nós criamos. Eu ouvi uma reportagem de Augusto Cury, semana passada, ele dizendo que a gente tem que tomar muito cuidado, porque a mente da gente, mente, né, e quando eu saí de casa com o carro, meu marido não virou pra mim e falou assim, olha, cuidado com o carro, né, talvez tenha sido essa sua situação, talvez seu marido tenha falado isso, você vê, né, muitas vezes o carro, mas o marido é do filho, né, e aí a gente já sai, meu Deus, que tá tudo certo, né, e então tem situações que às vezes é coisa da mente da gente mesmo, e às vezes a pessoa nem tá pensando, e tem situações que às vezes as pessoas falam mesmo, né, e aquela situação também que o marido falou, você tem que passar, é, você tem que passar nesse exame, você precisa passar, tem que passar, não tem dinheiro, essa palavra tem que, tem, é, pra mim é uma palavra assim que, mexe, mexe comigo, mexe, eu levo um certo tempo pra digerir, tem que, tem que, você tem que passar, você tem que conseguir, você tem que acertar, tem que fazer, não que você não tenha, e quando você não faz, aí vem a culpa, mas quando o tem que acontece, né, é como se você não tivesse a alternativa, não fez o para cá, é como se não tivesse que ser no seu tempo, mas no tempo do outro, e às vezes quando você não consegue cumprir isso, aí vem aquela culpa, é verdade, vem a culpa, e o que eu queria falar era respeito disso, às vezes a culpa vem por meio das frustrações, frustrações tem a forte tendência de gerar culpa, né, às vezes você tá lá fazendo a sua aula, e aí você, é, não fez o controle bem, ou às vezes esqueceu, tipo, por vezes olhar o espelho retrovisor, né, e vem, ah, eu acho que essa aula não tá dando resultado, ah, eu acho que eu não vou conseguir, vai dar certo, ou então às vezes no dia do seu exame, né, o seu examinador falou, você não tá olhando o espelho retrovisor, e você fala, tá vendo, eu não sabia, mas eu tô falando isso comigo todo dia, né, ou então nessas circunstâncias, você que já é habilitado, tirou o carro da garagem, olha por que que eu tirei o carro da garagem? Eu fui mexendo. Se eu não tivesse tirado o carro da garagem, pra que que eu cismente, colocar esse carro naquela vaga estreita, não dava pra estacionar lá na rua, lá fora, tinha que ser naquela vaga estreita, né, e aí vem aquele sentimento de culpa. É verdade. E eu tive assim, um certo momento na minha vida, que eu era assim, que nem a inchada, a inchada você levanta, lança a frente e puxa a terra, né, eu fazia assim com as minhas emoções, né, ai meu Deus, o Rolando tá triste, a culpa é minha, ai eu não devia ter falado, ah, a culpa é minha, a culpa é minha, sou eu, ai eu sou errada mesmo, ai nossa, eu sou a pessoa mais imperfeita mesmo, ai eu não consegui surpreender fulano, ai eu não consegui isso, a minha vida era cheia de ais, né, e a gente tem que tomar cuidado, graças a Deus, foi todo um processo, ainda tem sido um processo, né, mas eu aprendi a pensar diferente, eu sei que eu não sou perfeita, né, eu sei que nenhum ser humano é perfeito, mas eu sei que capacidade é algo que Deus nos deu, eu ouvia muito de um amigo, né, um amigo nosso, que nos acompanhou durante toda a nossa adolescência, ele, às vezes ele falava, olha, hoje você vai fazer tal coisa, aqui no grupo de adolescentes, eu falava, ah não, eu não vou conseguir, e aí ele sempre dizia, Deus chama as pessoas, que às vezes não tem habilidade plena, mas Deus as torna capaz de fazer, essa capacidade ela vem, é Deus quem te capacita para mostrar que Ele é Deus, né, e assim foi realmente na minha vida, né, é Deus, Deus quem nos capacita a fazer todas as coisas, e o que eu queria compartilhar com você nesse dia, é a respeito do livro de João, capítulo 8, no verso 7, que vai até o 11, depois você pode estar lendo essa referência bíblica, né, e é uma palavra muito conhecida, que fala a respeito da mulher adúltera, que foi pega em flagrante, né, a culpa, a culpa, essa mulher foi pega, né, em flagrante de adúltero, e aí naquela época as mulheres que fossem pega nessas circunstâncias, elas tinham que ser conduzidas, né, e publicamente elas tinham que ser apedrejadas, e aí a Bíblia fala, que levaram essa mulher até a presença de Jesus, e Jesus estava agachado, escrevendo com o dedo, né, na areia, eu até hoje tenho uma certa curiosidade em saber o que ele estava escrevendo naquele momento, né, porque às vezes a gente tem uns momentos assim, né, às vezes tem um momento que a gente está ali rabiscando alguma coisa no papel, né, tantas coisas passam pela nossa mente, né, mas Deus, ele é muito junto, e aí nessa circunstância, trouxeram e falavam, olha, essa mulher fez isso, ela tem que morrer apedrejada, Jesus lá, de cabeça baixa, né, agachado, escrevendo na areia, quando os ânimos passaram, o povo parou de falar, ele simplesmente ainda olhando para a terra, escrevendo com o dedo, ele disse, quem estiver sem pecado, que atire a primeira pedra, quem nunca tiver errado, nessa circunstância, né, a Bíblia fala que do mais velho até o mais novo, todos foram se retirando em silêncio, e aí, olha que tremendo, que coisa, quando todos saíram, Jesus levantou, e olhou para essa mulher, olhou ao redor e disse, onde estão os que te condenavam? Onde estão os teus acusadores, mulher? E aí ela diz, eu não sei senhor, nenhum deles está aqui mais, né, e aí Jesus diz para ela, né, então vá, não peques mais, porque se eles não te condenaram, tampouco eu vou te condenar, e aí quando eu li essa passagem, é óbvio, é lógico, né, que era uma circunstância, né, de pecado, muito mais grável, de acordo com a Bíblia, né, e tudo, e o que eu quero dizer para você, não é que os seus erros sejam no pecado, né, essa questão da sua busca pela sua carteira, ou você que já é habilitado, que às vezes barro retrovisor na coluna da garagem da sua casa, um risco na calota, sei lá, às vezes quebrou o espelho e retrovisor, às vezes até na aula mesmo, né, de direção, tem jeito, quem vai, vai bem, acontece, né, e aí nessa circunstância, não é uma circunstância de pecado, não é isso, o que me chamou muita atenção nessa palavra, foi quando Jesus simplesmente vira para ela e fala assim, mulher, onde estão os teus acusadores, ninguém te condenou, e aí ela responde, ninguém, senhor, então neste momento, quando Jesus disse, mulher, onde estão os teus acusadores, não é que Jesus não sabia, que eles não estavam mais ali, porque a Bíblia fala que ele se ergueu, olhou, né, mas na realidade, quando ele fala isso, é como se ele dissesse para ela, acabou, hoje é chegada a cura nos seus relacionamentos sociais, mulher, você é livre, né, vá, não pegue mais, continue vivendo, continue avançando, né, prossiga, né, prossiga com alegria, você é capaz, vá em frente, né, você é livre, né, e eu achei muito interessante isso, porque muitas vezes, né, às vezes você já ouviu alguma palavra contrária, alguma palavra de peso, as pessoas gostam muito de depositar coisas na nossa conta, né, ah, porque você fez isso, ah, porque você é assim mesmo, né, você não vai conseguir, você não vai conseguir, você é muito temosa, mas, ninguém da sua família, é, não, mas todo mundo da sua família, ele é ruim de roda, tem gente que às vezes fala isso, como se fosse assim, uma maldição hereditária, coisa ruim, é verdade, né, e, e, e não é isso, né, na realidade, o que Deus tem para a sua vida, é maravilhoso demais, né, nem olhos viram, nem jamais subiam o coração humano, ninguém sabe, mas o que a gente sabe, é que os pensamentos deles são de paz, para nos dar o fim, que nós desejamos, a palavra do Senhor, ela diz isso, então, assim como houve cura nos relacionamentos sociais, essa mulher, né, que haja cura nos seus relacionamentos, né, que, quando você estiver ali buscando, na luta pela sua carteira, você está fazendo por você, você não está fazendo para provar nada para ninguém, sabe por quê? você não tem que provar nada para ninguém, né, porque Jesus já veio para provar, Ele já veio, Ele morreu por você, Ele ressuscitou por você, Ele te ama, Ele te capacita, Ele tem uma vida de propósitos para você, então, que você possa crer nisso, então, estude sim para a prova de legislação, pratique sim para o grande dia, que é o dia do seu exame de direção, vá confiante, você é capaz, e o dia que você for para o exame, você tem uma aceleradinha no coração, você tem uma adrenalina no sangue, você fica, você não é normal, sempre vai ter isso aí, sempre vai ter, porque é impossível, nós somos humanos, né, mas, algo que eu ouvi, que eu achei muito interessante, né, é que a fé é assim, né, a gente crê naquilo que ainda não aconteceu, e aí as coisas acontecem, então, você dá o passo, e depois você colocar o chão, exatamente, que você possa tirar a emoção do primeiro, primeiro plano, e colocar a fé na frente, e que a emoção seja apenas um vagão atrelado a esse trem chamado fé, que você possa manter acesa, né, essa esperança, o seu propósito, né, o seu sonho, para muitos tirarem a carteira, é um sonho, né, é uma realização, e não é pecado, não é errado, não, ser reprovado também não, gente, pode acontecer, mas você não desista, não desista dos seus sonhos, sabe, eu tive um momento, há alguns anos atrás, quando eu já estava na faculdade, né amor, em que eu já estava no meio do curso, os recursos financeiros estavam meio que se esgotando, e aí eu me lembro que eu falei, eu ficava conversando com um amigo nosso lá, né, e aí eu falei com ele, eu acho que eu vou ter que parar, porque está difícil, como é que vai ser isso, e aí ele disse assim para mim, olha, são cinco anos de faculdade, você já nadou três anos, é como se você estivesse assim, um pouquinho mais da metade do rio, se você voltar, vai ser a mesma distância para você chegar do outro lado, cinco anos vão passar, com você formado ou não, então pensa direitinho, se não tem um jeito, ore, às vezes Deus vai te dar uma solução financeira para isso, e foi justamente o que aconteceu, e graças a Deus, correu tudo bem, né, e é assim, as coisas na vida, a gente pensa, no tanto que você já gastou, no tanto que você já gastou, na metade do caminho, já está no final, é tanto investimento, né, então assim, não desista, não desista, às vezes a gente pensa, ah, não tem solução para mim não, porque realmente foi muito investimento, olha, mas pense, por ser investimento, tem que haver propósito, né, então não desista desse propósito, fique firme, né, hoje a gente esteve com alguns amigos, e foi muito bacana, a gente estava conversando, e um deles citou uma frase para a gente, muito bacana, né, ele disse, olha, a gente tem que, é sempre nos, nós temos a forte tendência, sempre nos esquecermos, das coisas que nós devemos lembrar, e lembrar das coisas que nós devemos esquecer, e é uma verdade mesmo, né, às vezes a gente se esquece, né, daquilo que o estoutor fala todo dia, às vezes a gente esquece do investimento que foi feito, às vezes a gente esquece do sonho, a gente enterra, ah, se tem que dar para mim não, né, e a gente enterra aquele troço aí, né, e fica, vira um troço mesmo, deixa a exceção para virar um troço, né, então nessa circunstância, né, não se esqueça, né, prossiga, e se esqueça sim, das palavras contrárias, do peso que tentaram colocar sobre a sua vida, né, e se esqueça, das frustrações, a aula ruim que você fez ontem, não se esqueça, não se esqueça, não se esqueça, mas um dia muito bom, vai ser um dia diferente, nem um dia é igual ao outro, para para você reparar, nem um dia é igual ao outro, né, todos os dias, sempre tem alguma coisa que diferencia um dia do outro, nem sempre você encontra com as mesmas pessoas todos os dias, nem sempre você ouve as mesmas coisas, as mesmas histórias, né, então a vida, ela é assim, né, tem um amigo da gente que sempre fala isso, que vida é movimento, um dia a gente está ali em cima, outro dia a gente está ali embaixo, é uma grande vontade, é isso mesmo, e o dia de você subir, dá para chegar, hoje é o dia, né, hoje é o dia, então nessa circunstância, mantenha acesa a esperança no seu coração, tem um versículo em Romano 5,5, que diz que a esperança não confunde, porque o amor de Deus, é derramar dos nossos corações, né, então creia, que tem um Deus que te ama, e um Deus que te fez um ser de propósitos, né, e ele está ali, à sua frente, ao seu lado, por detrás de você, te ajudando a conquistar cada um desses propósitos, ele se importa com você, ele se importa com os seus sonhos, ele se importa com o que você pensa, ok, então nessa circunstância, creia, tenha fé, persevere um pouco mais, né, você vai ver que tudo vai acontecer, é isso aí, a culpa está te jogando para baixo, a culpa está sendo algo que tem prendido os seus passos, né, para você continuar, pegue essa culpa e jogue para fora, não seja aquela pessoa com uma enxada, que vai só puxando a culpa para você, mas seja uma pessoa com uma pá, a pá é aquela que quando vem um pensamento ruim, que ela faz a pá, você pega, joga para longe, se tem uma acusação contra você, pega a pá, joga para longe, se alguém disse, você não nasceu para isso, uma palavra lançada, algo que te magoou, te tirou aquela força para continuar, pega a pá e lança fora, não traga para perto de você, pelo contrário, sempre jogue para longe de você, se a culpa tem te paralisado, tenha fé, tenha ousadia, receba determinação, receba unção de ânimo sobre a sua vida, porque você nasceu para dirigir, você vai fazer o seu próximo exame, você vai conseguir, você investiu tempo, você investiu dinheiro, eu tenho certeza, que você vai cumprir, essas etapas da sua vida, a Ruba fala algo muito legal sobre um bar, né, que ela ouviu, é uma frase que eu li em um livro, que diz que os navios foram feitos para navegar, então o navio foi feito para encarar grandes ondas, para sair de um destino e chegar a outro, e levando, trazendo embarcações, ou seja, tendo um propósito bem definido, e às vezes a gente sabe que tem alguns navios que às vezes se enfrentam ondas turbulentas, às vezes certas avarias, e a gente às vezes é assim, e a vida ela é assim, mas aí a frase termina sempre fazendo a seguinte pergunta, então de que adianta os navios, se eles ficarem atracados ou estacionados nos portos, eles perdem o seu propósito, eles perdem a sua essência, eles foram feitos para navegar, e assim somos nós, nós somos feitos para sonhar, nós somos feitos para realizar, para avançar, para termos propósitos, para perseverar, então não tenha medo das ondas, as ondas existem, as ondas vão vir, as ondas não vão recuar, mas o importante é que você vai prevalecer, é isso, então o lugar mais seguro para o navio estar, é no porto, mas ele não foi feito para ficar no porto, ele foi feito para navegar, talvez você também tenha carteira, e você achar o melhor lugar, que eu sinto mais segurança do meu carro estar na garagem, porque ali ninguém vai bater nele, ali eu não vou tomar multa, ali eu não vou esbarrar no meio, enfim, mas ele não foi feito para ficar na garagem, sua carteira não foi feita para ficar no seu bolso, talvez você faça, se eu não pegar o carro nunca, eu nunca vou tomar uma multa, mas sua carteira não foi feita para isso, você foi habilitado para quê? Para enfrentar os seus medos, para vencer, se você não tem segurança de pegar o seu carro e sair sozinho, peça ajuda, procura um profissional, procura uma autoescola da sua confiança, alguém que trabalha com treinamento de habilitados, procura o seu marido, ou alguém da sua família que possa ajudar, que possa ir com você nessa caminhada, mas o mais importante, é que você não fique estacionado, e que você não deixe o medo, que as frustrações, e principalmente que a culpa, que a Roberta falou muito bem, nesse dia de hoje, que a culpa não te paralise, mas que pelo contrário, que você possa pegar tudo aquilo que tem trago, culpa no seu coração, como um apá, você pega e lança para longe, e pega a inchada, e traga confiança, traga coisas boas para a sua vida, confiança, ousadia, determinação, eu posso, eu vou conseguir, o Senhor me capacitou, Ele me abençoou, e tudo aquilo que, quem nunca errou, como a Ruba disse, nesse versículo, aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra, aquele que nunca raspou a roda no Mefi, aquele que nunca tomou a multa, aquele que nunca esbarrou o carro, aquele que nunca arranhou a marcha, aquele que nunca deixou o carro morrer, que atira a primeira pedra, olha, vou falar para você, que quase que impossível, todos nós, temos nosso momento de fraqueza, todos nós, eu ainda que instrutor, experiente, com muitos anos de instrução, mais de 25 anos, trabalhando com autoescola, já deixou o carro morrer várias vezes, até hoje, às vezes deixa o carro morrer, e não estou isento de esbarrar no portão da minha garagem, não estou isento de esbarrar na minha roda no Meio Fio, o importante é que eu vou prosseguir, se isso acontecer, eu vou continuar, e você também deve continuar, tá certo? Essa é a palavra, né, que nós tínhamos para ministrar sobre o seu coração, agradeço a Ruba, uma palavra muito de Deus, ela falou, eu queria compartilhar com o pessoal do canal, que Deus colocou no meu coração, e eu espero que você tenha sido fortalecido, eu queria que você comentasse aqui embaixo, olha, o que tem te paralisado? Em poucas palavras, não vai ser uma pergunta, mas em poucas palavras, qual é o que tem me paralisado? Baliza, controle de embreagem, a insegurança, o medo, a família, o terceiro, coloque aqui embaixo, comente aqui embaixo, para que a gente possa ver que todos, tem muitas pessoas que têm as mesmas dificuldades, e que Deus, também você que venceu alguma situação, coloque aqui embaixo, olha, eu já tive esse problema, mas Deus me deu graça, tá certo? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu processo de habilitação, que Deus abençoe o seu aprendizado, você que tem carteira, vai voltar a dirigir, em breve nós vamos celebrar a sua vitória, tá joia? Deus continua te abençoando, Autoescola Ricardo e Companhia, quem conhece, confia. Valeu galera, até o próximo vídeo, forte abraço! E aí, Amém.